Olá, alunos dos sétimos anos da Escola Municipal João Salto. Sou Keila, professora de Ciências, e vamos trabalhar hoje no cronograma da apostila 4, atividade 4, a última da nossa apostila, página 12, onde vocês encontram a atividade sobre tênia e esquistossomose. E mais, a atividade vamos praticar. É uma atividade complementar da apostila universitária 2, página 36, exercício 5. É importante destacar, só relembrando a aula passada que vocês tiveram sobre plateuminto, já que já se iniciou, eles são conhecidos como vermes que possuem um corpo achatado dorso-ventralmente. Esses animais, eles podem apresentar desde poucos milímetros até muitos centímetros e até metros de comprimento. Vivem em vários ambientes, marinho, água doce, terrestre, úmido e também como parasitas. Então, hoje o nosso foco é exatamente nos plateumintos que causam doenças nos humanos, como a tênese, que nós vamos ver, e a esquistossomose. Então, o primeiro aí é causado pela tênia, que vocês estão vendo no esquema abaixo. Então, a tênia, nós temos dois tipos desse verme. É a tênia saginata, que é do boi, e a tênia sóleo, que é do porco, do suíno, que é do porco. Então, se vocês começarem lá embaixo, no número 1, nós temos os ovos, que estão nas fezes e são liberados no ambiente. Aí, no 2, seguindo o esquema, o gado bovino, que eu falei para vocês que é o que dá o verme na tênia saginata, que é o nome dela, ou no suíno, no porco, a tênia sóleo. Eles são infectados ao ingerirem a vegetação ou água contaminada. Aí, o que acontece? No 3, os ovos, eles eclodem no intestino e migram para essa musculatura dos animais. Aí, o que acontece? Esses ovos, eles se desenvolvem no músculo, que a gente chama de cisto de cercos. E aí, o que acontece? O humano, o homem, ele é infectado ao ingerir a carne crua ou mal cozida, contaminada por esse cisto de cercos. Então, vocês podem ver aí o esqueminha. E essa tênia adulta, já no número 6, no qual ela vai habitar o intestino delgado. E na 5, você pode perceber que nós temos os dois tipos de tênia. A tênia saginata e a tênia sóleo. Que elas grudam por esses cólics, prendem ao intestino do ser humano, do homem. Então, tênia sóleo é do porco, a tênia saginata é do boi. Então, o que a gente deve fazer, principalmente, para evitar comer carne sempre bem cozida, bem passada, para a gente poder evitar essa questão do contágio, do cisto de cercos, para ela poder se desenvolver depois dentro do ser humano. Dando continuidade, nós vamos falar com outro verme, que é o esquistossoma mansoni, que causa a esquistossomose, que atinge cerca de 200 milhões de pessoas no planeta, matando milhares todos os anos. Ela é popularmente conhecida como barriga d'água. Então, como é o ciclo que eu coloquei no esquema para vocês? O humano, ele defeca perto da lagoa, né? Aí, os ovos das fezes se tornam um miracídio. Esse miracídio, ele penetra em um caramujo. O caramujo, ele se torna um hospedeiro intermediário do desenvolvimento do miracídio para a cercária, que essa cercária, no esqueminha que vocês estão vendo, penetra pela pele do ser humano. Onde ela se torna adulta e o homem contaminado se torna o hospedeiro definitivo. Então, para evitar a barriga d'água, a doença esquistossomose, principalmente o saneamento básico, condições de higiene, e também evitar essas águas que a gente não conhece, contaminadas, no qual a cercária, ela pode penetrar pela pele do ser humano. Vou deixar para vocês um vídeo que vai ilustrar um pouquinho mais a minha explicação e o que vocês leram também do texto da apostila. Vamos lá? O próximo grupo aqui que a gente vai falar são os chamados esquistossomos. Os esquistossomos estão na classe chamada de trematota. Então, a gente observa aqui, a gente está vendo dois indivíduos. Quando a gente olha, parece um, não é mesmo? Então, aqui a gente tem a fêmea que está dentro do canal do corpo do macho. Então, ela fica dentro de um canal mesmo, de uma cavidade que existe no corpo desse macho. Essa fêmea, junto com o macho, essa organização aí, ela é encontrada num momento, então, reprodutivo. Esse animalzinho, ele pode ser encontrado no nosso corpo. Ele causa a chamada esquistossomose, uma doença conhecida também como barriga d'água. Certo? Então, vamos lá ver como que ocorre esse contágio por esse esquistossomo. Ó, os adultos, eles vivem normalmente no intestino humano. Ele vai estar ali na região das vênulas próximas ao intestino e vão se reproduzir. Quando eles se reproduzem, eles vão formar ovos. E esses ovos vão migrar até a luz do intestino. O que é a luz do intestino? Aquela região da cavidade mesmo do intestino. Então, ele vai cair ali naquela luz. Aqueles ovos, eles vão ser eliminados por onde? Vão ser eliminados juntamente com as fezes. Aí, nesse ponto, é importante destacar o seguinte. O ciclo, ele vai depender o quê? Em que essas fezes sejam eliminadas próximos a locais com água. Então, se você vai ao banheiro em um local totalmente adequado, onde tem saneamento básico, aquilo vai ser eliminado de maneira correta, aqueles resíduos vão ser tratados e tudo mais, a gente consegue até eliminar, acabar com os casos dessa doença. Entretanto, ela vai acontecer por quê? Porque a gente vai ter uma eliminação de fezes num local inapropriado. Então, vamos supor que a gente teve, então, saiu esses ovos pelo intestino, vão ser eliminados na fezes. Essas fezes foram eliminadas próximo a quê? A uma região com água. Os ovos, ao cair em ambiente aquático, vão liberar umas larvas. Essas larvas ciliadas são chamadas de miracídeos. Olha aqui, essas larvinhas aqui. Essas larvas vão, então, ser eliminadas ali na água. Beleza, foi eliminada ali, ela vai procurar um caramujo. Esse caramujo, normalmente, é do gênero biofilário. Esse caramujinho, ele vai ser o quê? Um hospedeiro intermediário. Essa larvinha vai procurar ele, vai adentrar no corpo desse caramujo, e vai se desenvolver, tornando-se aí as chamadas secárias, que são essas aqui. Então, a gente teve ali, as fezes, o ovo foi eliminado nas fezes. Essa larva saiu na água, encontrou o caramujo, entrou no corpo do caramujo, se desenvolveu nas chamadas secárias, que é aquela larva lá, móvel. Ela vai ser liberada na água. Normalmente, essa liberação ocorre em horários como 11 a 3 horas da tarde, que são horários que o sol está muito quente. Então, tem a ver com o aumento da temperatura aí. Então, essa larva sai do corpo do caramujo e vai ficar lá na água. É quando o homem entra aí novamente. Ao banhar nesse lago, nesse riacho aí, onde tem essas larvas, elas vão adentrar a pele, dando início, então, a um novo ciclo no homem, que é o hospedeiro definitivo. Então, essa larminha vai entrar, vai seguir pela corrente sanguínea, coração, pulmão, se desenvolver lá no nosso fígado, que é onde ela completa o estágio, se tornando esse esquistossomo, se reproduz e sai, então, de novo, os ovos pelas fezes. Então, é um ciclo aí que ele pode ser interrompido, se a gente não tiver uma eliminação correta aí dos nossos resíduos. Por exemplo, as fezes, se não forem feitas próximos a riachos, lagos, a gente consegue interromper isso, se tiver, então, saneamento básico adequado. Correto? Normalmente, eles falam que esses locais onde tem que ser cara, esses lagos onde tem que ser cara, são lagoas de coceira. Então, quando a pessoa entra, ela começa a sentir uma coceira. Então, é a penetração dessas larvas aí. Certo? Então, a gente tem que tomar cuidado aí para não ter essa doença. Tomar cuidado onde a gente vai tomar o nosso banho ali. Se a gente vê que tem eliminação, esgoto, pessoas que fazem suas necessidades ali próximas, a gente não vai ser um ambiente adequado para o banho. Certo? Então, a gente pode evitar essa doença dessa forma. Outro exemplo aqui de plateomito são as chamadas tenias. As tenias são, então, do grupo da classe sextoga. Elas se caracterizam por ter ventosas e ganchos. Só porque aqui que tá, nem toda tênia tem gancho. A gente tem dois tipos de tênia. A tênia sólion, que vem do porco, e a tênia saginata, que vem da carne do boi. Certo? As que tem esses ganchos, que são essas estruturas aqui, são as tênias que vêm do porco. As tênias que vêm da vaca não têm esses ganchos. Então, a gente consegue caracterizar ali, já identificar, pela presença, então, desses ganchinhos. Essa, então, é a região da chamada cabeça. A gente vê o gancho e vê também as ventosas. Pra que que elas têm essas ventosas? Elas precisam dessas ventosas para se fixar no nosso intestino. É onde ela vai conseguir os nutrientes necessários para a sobrevivência, não é? Então, ela precisa se fixar. É por isso que ela apresenta, então, essas ventosas. E, no caso da tênia sólion, ainda apresenta os chamados ganchos. Certo? Além disso, a gente tem o restante do corpo desse animal, tá vendo? Essas estruturas são divididas em pequenas porçõezinhas, que a gente chama de proglótides. Essas proglótides vão ter estrutura reprodutiva feminina e masculina. Então, nas fezes, elas vão ser eliminadas com milhares de ovos. Então, ali vai ter uma fecundação. Cada proglótides vai ter uma proglótides grávida, que vai eliminar, então, os ovos nas fezes. Certo? Como que a gente contrai essa doença? A gente vai contrair essa doença se alimentando da carne de vaca ou de boca mal passada, ou ainda comendo alimentos contaminados pelos ovos. Nesse caso, a gente tem duas doenças diferentes. Quando a gente se alimenta da carne, a gente tem a chamada teníase. Quando a gente se alimenta dos ovos, a gente tem a chamada cisticercose. Certo? A cisticercose, então, ela é um problema que não era comum do homem. A gente vai ver, porque a gente tem hospedeiros intermediários e o hospedeiro definitivo, que é o homem. Então, vamos falar de cada uma agora. Primeiro, vamos lá. Aqui a gente tem um exemplo da tênia saginata, que é a tênia que é encontrada na vaca. Certo? Tá aqui a vaquinha. Vamos começar aqui. A vaca se alimentou dos ovos que foram eliminados ali no ambiente. Então, alguém que estava contaminado por essa tênia, fez as necessidades, eliminou as fezes em algum lugar que contaminou aqui o alimento dessa vaca. Pode ter sido o quê? Pode ter eliminado as fezes próximo a algum lugar que tenha água e essa água, por exemplo, foi usada para irrigação. Vamos supor, então, comer os ovos. A vaca ingeriu os ovinhos da tênia. Ali dentro vai ter larvas. Quando a vaca engolir, vai passar pelo sistema digestório e essas larvas vão sair e vão migrar, então, pela corrente sanguínea e se fixar nos músculos. Certo? Então, olha aqui. As larvas existam nos músculos. Elas vão formar esses cistozinhos, que são chamados cisticercos. Se a gente comer, se a gente se alimentar dessa carne com esses cisticercos, o que acontece? Eles vão... A gente vai engolir. Essas larvinhas que estão incistadas vão se desenvolver. Lá no intestino vão eliminar, vai sair a nossa tênia e ela vai começar a se desenvolver. Observe aqui o exemplo da tênia adulta com esse cólex ou a cabeça dela e o corpinho com as proglotes. Então, se desenvolve aqui no intestino. Certo? Começa a crescer, a gente elimina as proglotes grávidas nas fezes. Correto? Essas ovos vão cair no ambiente e podem contaminar o animal. As larvas, então, insistam no corpo dele, nos músculos e outra pessoa pode se alimentar dessa carne e contrair a tênia. Certo? Normalmente, a pessoa que tem uma tênia aí, se desenvolver no intestino, ela vai ter problemas relacionados aos distúrbios alimentares. Por exemplo, anorexia ou então sentir muita fome, pode ter diarreia, vômitos, dores abdominais. Certo? Então, essa é a tênia. A gente contrai a tênia quando a gente se alimenta de carne contendo os cistes secos, que são as larvas incistadas do animal. Certo? Então, tênia é esse caso. E quando ocorre a citocercose? Esse problema da citocercose ocorre quando a gente engole os ovos. Então, a gente seria, ocuparia o lugar aqui da vaca, por exemplo. A gente se alimentou de um alimento contendo esses ovos e as larvas vão entrar no nosso corpo e vão fazer o quê? Migrar e se desenvolver em diferentes partes do nosso corpo. Certo? Casos graves ocorrem quando a larva se insista nos nossos olhos ou ainda no nosso sistema nervoso. Ela pode se desenvolver no nosso cérebro ou então na nossa medula, que é a chamada neurocisticecose. Então, observa que a gente tem dois casos diferentes, certo? Tênia é quando a gente come o cisticêrico. E cisticicose é quando a gente se alimenta ali dos ovos, correto? Existem alguns pesquisadores que acreditam que a tênia saginata, ou seja, a tênia da vaca, ela não vai causar, se a gente se alimentar dos ovos, não vai causar a chamada cisticicose. Entretanto, isso não é consenso entre todos os pesquisadores. Existem aqueles pesquisadores que acreditam então que tanto a tênia saginata como a tênia só pode causar cisticicose, beleza? Então, o que a gente viu aí? A gente viu falando a respeito do grupo de plateumintos, que são aquele grupo de vermes achatados. Dentre as características que a gente pode citar, a gente destaca aí a ausência de um sistema circulatório, a ausência de um sistema respiratório, a excreção por meio de próton e frídeos, outra característica aí, o corpo achatado. E como exemplo, a gente pode citar o esquistossomo e a tênia. Quando a gente vai estudar vestibular, ENEM, a gente percebe o quê? Que o mais cobrado é sempre essas doenças. Então, a gente tem que entender como é que é o grupo, mas a gente também tem que estar ligado em como essas doenças ocorrem, como é a contaminação e também a prevenção. Estarmos atentos aí também ao saneamento básico, questões ambientais. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado e não esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Qualquer dúvida, é só acessar os links que estão aqui na descrição do nosso vídeo. Até a próxima! Bons estudos, uma ótima semana. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Estamos encerrando a apostila 4. Aguardem novas orientações. Sigam sempre o Facebook da escola. Um abração! Tchau! 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 Tchau!